Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo. A Yamaha lançou a sua nova máquina de baixa cilindrada, para bater de frente com a CB Twister 125. Conheça em detalhes a nova YBRZ 2023. Ela possui um designer diferenciado, a tornando uma moto incrível, que oferece uma pilotagem segura, confortável, eficiente e que traz muita economia. Essa moto é uma ótima escolha para a categoria de baixa cilindrada. E como sabemos, a YBR fez muito sucesso aqui no Brasil desde seu lançamento. E essa nova versão da Yamaha YBRZ pode ser uma boa opção para o nosso mercado. Confira neste vídeo todos os detalhes e o que mudou na nova YBRZ 125 2023. Mas antes, se você é novo por aqui e gosta de ficar por dentro de tudo que acontece no mundo motocar, então você está no lugar certo. Inscreva-se e ative o sininho de notificações, pois este é o canal mais completo do Brasil neste segmento. Todos os dias tem conteúdo novo. A Yamaha YBRZ vem equipada com um motor SOHC 4 tempos de 124 cilindradas, que entrega até 10 cavalos de potência máxima a 7.800 RPM. E o sistema de transmissão é de 5 velocidades. Esse motor, segundo a marca, é confiável e econômico. Usa um balanceador interno para compensar as forças inércias do motor. Isso resulta em ganho de potência e uma pilotagem mais confortável e agradável. A Yamaha tem se destacado nos últimos anos. Está atualizando todas as motos e lançando modelos novos. Isso é muito bom. Assim faz outras marcas se mexerem, deixando o mercado cada vez mais competitivo. Com isso, vamos ter várias opções de motos em diferentes categorias para escolher. A Yamaha YBRZ traz um painel bem intuitivo. Ele é dividido em duas partes, no estilo analógico, porém com mais detalhes e tecnologia. Outro dos destaques da YBRZ é a segurança. A Yamaha equipou essa moto com um freio a disco na dianteira e a tambor na roda traseira. As rodas são de liga leve, dando um ar de esportividade para a moto. Ela pesa apenas 120 kg, é uma moto bem leve e atinge facilmente uma velocidade de até 100 km por hora. E falando em desempenho, ela tem um tanque com uma capacidade de 13 litros e uma média de consumo que fica entre 40 a 45 km por litro. Agora, referente ao preço, se você ficou interessado nessa moto, quanto você precisaria investir se ela chegar um dia aqui no Brasil? Para uma conversão direta, o preço ficaria entre R$ 9.800 a R$ 10.000. E aí, o que você achou da nova Yamaha YBRZ 125-2023? Vale o preço? E se você fosse comprar uma moto de baixa cilindrada aqui no Brasil e tivesse a CB Twister 125 e a YBRZ 125, qual você escolheria? Deixe seu comentário. Eu vou ficando por aqui, desejo a você e a sua família muito sucesso, que Deus te abençoe e Jesus sempre ilumine o seu caminho. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.